Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Governo negocia e aceita mudar pontos da reforma da Previdência, que deve ganhar regra de transição mais branda aqui na Câmara. Plenário adia para segunda-feira a votação do regime fiscal para estados endividados e aprova o projeto que transfere aos municípios a responsabilidade pela regulamentação de aplicativos, como o Uber. E você vai ver também. Ministro da Saúde diz aos deputados que não vai fazer campanha no governo pedindo mais dinheiro para o setor. Acusado de ter quebrado o decoro parlamentar, o deputado Jean Wyllys deve ser punido com censura por escrito. O Brasil ganha mais um reforço na luta contra a intolerância. 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Um abraço é muito melhor, é muito melhor fazer tudo. O governo negociou e a reforma da Previdência vai mudar em pelo menos cinco pontos. O acordo feito com o relator da reforma aqui na Câmara prevê alterações na regra de transição, na aposentadoria do trabalhador rural, nos regimes especiais para policiais e professores, no benefício de prestação continuada e nas pensões, como mostra o repórter Tiago Ramos. As mudanças se concentram nos temas, com mais emendas na comissão que analisa a reforma da Previdência. O primeiro ponto é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Ele atende 4,4 milhões de brasileiros e custa mais de 45 bilhões. O BPC é para pessoas com deficiência e idosos com renda baixa. O governo quer baixar o valor do benefício e aumentar a idade de acesso. Dez emendas apresentadas na Câmara pedem que ele seja mantido, sem mudanças. As regras de pensão também vão mudar. O governo propõe um cálculo que leva em consideração o número de filhos. 14 emendas apresentadas na Comissão Especial tratam disso. A Previdência Rural é outro ponto a ser renegociado. A proposta do Planalto é unificar a idade de quem trabalha na cidade e no campo. Há 19 emendas propondo mudar essa ideia. Professores e policiais devem mesmo manter benefícios especiais. Hoje, eles podem se aposentar mais cedo, contribuindo por menos tempo. 22 emendas pedem a manutenção dessas diferenças. A quinta mudança é a que afeta mais gente. A regra de transição. A proposta do governo fala apenas em idade. 50 anos para homens e 45 para mulheres. Esse tema é a maior preocupação dos integrantes da Comissão Especial. São 23 emendas sobre esse ponto. O governo reconhece. Esses pontos vão mudar. Como? É isso que ainda está sendo negociado. É preciso entender aí que a necessidade da economia dialoga com a capacidade de realização da política. Dois universos que nem sempre falam a mesma língua. O que já há é clareza sobre dois pontos. O primeiro deles é que haverá uma idade mínima. E o segundo é que ninguém vai receber menos que um salário mínimo. Quando se fala em acolher os mais pobres, realmente seria uma contradição você admitir um valor abaixo do salário mínimo. Então nisso nós podemos avançar para tranquilizar as pessoas. No cenário mais amplo, a oposição prefere olhar para a Câmara. Para eles, nas duas últimas semanas, o governo não conseguiu aprovar duas propostas da forma como queria. Ou seja, seriam sinais de que a reforma da Previdência teria dificuldade para passar. O governo não concorda com essa leitura. Sinceramente, não vejo como derrota do governo do Congresso as duas matérias votadas recentemente, tanto a PEC quanto a questão do Uber, até porque foram matérias da iniciativa do próprio Congresso, da própria Câmara. Como a grande maioria do Parlamento reconhece que algo há de ser feito, de que precisamos mudar, isso traz a mim e a todos nós que estamos mais ativamente envolvidos nesse debate, a certeza de que conquistaremos essa aprovação. O relatório final do deputado Arthur Oliveira Maia deve sair já com essas mudanças até o dia 18 de abril. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que passa aos municípios e ao Distrito Federal a responsabilidade pela regulamentação de serviços de transporte individual remunerado por meio de aplicativos, como o Uber. A proposta segue agora para o Senado. Já a votação do regime fiscal para estados endividados foi adiada. A repórter Dine Moraes acompanhou a semana no plenário e mostra como foi. Em 2014, a Uber chegou ao Brasil permitindo que uma pessoa comum, com seu carro particular, possa se cadastrar no aplicativo e passe a transportar pessoas. O passageiro pede o carro e faz o pagamento tudo via celular. Com a novidade, veio a inevitável disputa com os taxistas. Pode ser, porque não vai quebrar seu carro, parceiro. Olha aí o Uber colocando as malas dentro do taco. A nossa renda realmente caiu 70%. Na realidade, a concorrência tem sido muito desleal. A concorrência é exatamente essa, é trazer melhores preços, é você trazer uma comodidade do aplicativo, né? É a tecnologia. Essa disputa chegou ao Congresso Nacional. O que está se querendo fazer aqui, aí tinha que se deixar claro, é um projeto de reserva de mercado para taxistas. Ninguém quer fazer reserva de mercado. O problema é que o Uber é um transporte pirata. Eu quero saber se tivesse uma TV pirata, se as televisões iam deixar. Eu vou criar a comissão especial com prazo de três meses. Três meses, que eu acho que é um prazo justo. Três meses. E o dia de decidir chegou. A proposta aprovada pelo Plenário da Câmara reconhece em lei a existência dos aplicativos de transporte particular e diz que cada município deve criar as regras para o funcionamento desse tipo de serviço, exigindo no mínimo que os impostos municipais relativos aos serviços sejam pagos, Haja contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e o motorista contribua com a Previdência. Mas as divergências apareceram com os pedidos do PT para que fossem mais rígidas as condições mínimas para o funcionamento dos aplicativos de transporte de passageiros. Mais de 90% das pessoas que usam aplicativos aprovam esse serviço. Nós devemos exigir que cada prefeito e cada município possa exigir regras iguais de competência e de concorrência, porque senão será predatória. Com taxistas e motoristas de aplicativos assistindo a votação, as regras mais duras foram aprovadas. O transporte particular de passageiros é considerado serviço público. Na prática, os aplicativos vão precisar de permissão da Prefeitura para funcionar, como já acontece com os táxis. O motorista também precisará de autorização específica para transportar passageiros. E o carro deverá ter idade máxima de uso e placa vermelha, como os táxis. Vai, inclusive, criar dificuldade para o usuário. No momento que você fala em veículo de aluguel, você está falando em placa vermelha para os veículos que usam dos sistemas de aplicativos. No momento que você fala de autorização prévia, se essa lei fosse sancionada hoje, estaria interrompida a prestação de serviço nas cidades brasileiras para os aplicativos de transporte. O texto, do jeito que ele está hoje, ele não regula a Uber no Brasil. Na verdade, ele proíbe a Uber no Brasil. Ele está tentando transformar uma nova tecnologia num sistema de táxi. O que nós tratamos de fazer foi adequar o texto àquilo que é o ponto principal, que as prefeituras vão poder regulamentar esse serviço como um serviço público. E não como um serviço privado. As prefeituras vão regulamentar, criando as regras e dando condições de iguais, de igualdade para todo mundo. Aí nós vamos verificar quem realmente presta o melhor serviço. A proposta foi para o Senado e pode sofrer mudanças até ser sancionada ou não como lei. Até lá, nada muda nas cidades onde os aplicativos já funcionam. Os três principais, Uber, Cabify e 99, reúnem mais de 20 milhões de usuários no país. Na quarta-feira, entrou em votação a proposta que socorre os estados superendividados, permitindo que fiquem três anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais três anos com parcelas reduzidas. O projeto vem sendo negociado há meses, mas continua sofrendo muitas resistências, principalmente em relação ao que os estados vão ter que fazer em troca, como vender empresas públicas. Se esse projeto passar, porque ele dá uma moratória, ele aumenta a dívida nos juros e correção monetária e todos os índices, para o próximo que não terá mais o que vender. Esse projeto é para poder colocar salários em dia de servidores públicos, que em estados como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, nem data, nem data tem, não sabem quando vão receber seus salários. Depois de cinco horas e meia de debate, com a falta de acordo entre os deputados, a votação foi adiada para a próxima segunda-feira. Na semana que passou, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, apresentou um relatório parcial à Comissão Especial da Reforma Política. O texto traz diversas propostas que giram basicamente em torno de dois temas, o financiamento público de campanha e o voto em lista. A criminalização do Caixa 2 ficou de fora da proposta, mas pode ser criado uma espécie de recall para tirar políticos eleitos do poder. A apresentação do relatório é o começo. Ali estão colocadas quase 30 propostas diferentes, mas elas podem ser organizadas em dois grandes temas. Como você vota e quem paga pela democracia. O Fundo de Financiamento da Democracia vai ser formado com dinheiro público. A previsão é que ele distribua quase 2 bilhões de reais no primeiro turno das eleições e 285 milhões no segundo, isso já em 2018. Eleitores também vão poder doar, até o limite de dois salários mínimos. A maior mudança está mesmo na maneira como você vota. A ideia é usar o sistema de lista fechada. Nele, o partido é quem escolhe os candidatos. A lista e a ordem dos candidatos é pública. O eleitor poderá ter acesso a essa informação quando quiser. Bom ou ruim? Não é assim que se mede uma proposta como essa. Há vantagens e desvantagens em todos os sistemas eleitorais. Na lista fechada, por exemplo, você vai ter mais clareza. Vai saber exatamente quais propostas está apoiando e quais são os candidatos com mais chances de vencer. Por outro lado, vai ter que abrir mão do direito de escolher o nome em quem vai votar. A proposta avança quando estabelece o sistema de voto em lista preordenada porque isso valoriza a identidade dos partidos. A proposta avança quando estabelece o financiamento público porque é um método mais democrático de financiamento das campas eleitorais tirando o abuso do poder econômico que é uma marca do Brasil. Lista fechada, gente, está todo mundo vendo que é para proteger muitas pessoas que em 2018, numa lista aberta, estariam fora. Para mim é uma excrescência. O Brasil que nós vivemos hoje propor financiamento público neste valor, distribuir dinheiro para os partidos políticos para eleger os seus representantes, os seus políticos. O conjunto de mudanças é bem mais complexo. Há até, por exemplo, o recall. O eleitor poderia tirar do poder qualquer eleito. A proposta está aí. A questão agora é aprová-la. O eixo da reforma, que seja a lista preordenada junto com o financiamento público, nesse momento acho que não teria maioria. Mas acredito que num debate bem feito, até pela reação aqui hoje da comissão, que é um termômetro importante, durante os dois meses, e a mídia ajudando a colocar o debate mais equilibrado, eu acho que é possível a gente ter uma vitória aqui. O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, disse que deve apresentar o parecer à comissão especial na próxima quarta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a votação do texto para daqui a duas semanas. Esta foi a última semana de debates na comissão especial que analisa a reforma. A audiência pública discutiu a eleição de representantes dos trabalhadores no próprio local de trabalho. Isso está previsto na Constituição de 88. Mas só agora, no projeto de reforma trabalhista do governo, está sendo regulamentado esse mecanismo de relação entre trabalhadores e empresas. Para alguns debatedores, essa mudança pode ser positiva a princípio. Quando surge algum problema de ordem administrativa, de ordem trabalhista, eles lá sentam o representante dos trabalhadores junto com o representante patronal em quantidade paritária e aí resolve o problema. E com isso se evita muito a demanda trabalhista. Mas como esses representantes não precisam estar ligados aos sindicatos, isso criou uma nova disputa na comissão da reforma do trabalho. É um afronto à organização sindical brasileira. Na verdade, essa intenção, essa iniciativa que consta em um dos artigos do projeto tem por objetivo muito claro destruir a organização sindical no nosso país. Depende muito de como essa lei vai ser usada. De maneira que os empregadores não queiram com isso enfraquecer o sindicalismo. E os sindicatos consigam fazer uma espécie de ponte com as representações diretas de trabalhadores, para que isso amplie até esse movimento de trabalhadores. E no projeto da reforma trabalhista, podemos ter dispositivos que venham a garantir que não haja superposição ou violação de tarefas exclusivas de sindicatos. A forma com que está redigido não nos parece a mais correta e que pode gerar um litígio muito grande no local de trabalho, separando a presença do sindicato e dando ainda maior poder ao próprio empresário. A prevalência do negociado sobre o legislado é um dos pontos que mais preocupa o advogado trabalhista e professor da Fundação Getúlio Vargas. De fato, a negociação coletiva pode ser uma forma mais razoável, mais racional, mais adequada até de construção das regras e de individualização das regras de direito do trabalho. Agora, a simples flexibilização ou possibilidade, ou garantia de que se possa sobrepor normas coletivamente negociadas sobre a legislação não parece ser a solução imediata para a maioria dos nossos problemas. O relator da comissão disse que não vai abrir mão desse ponto e que já existem decisões no Supremo Tribunal Federal que garantem a negociação direta entre o patrão e o trabalhador. São mais de 40 mil acordos celebrados por ano. Então, ser contra a negociação é ser contra o princípio basilar do relacionamento entre atores sociais que fazem o capitalismo existir. O presidente nacional do PDT e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, foi mais contundente nas críticas à reforma trabalhista. Para o ex-ministro, na atual crise econômica, o governo deveria estar preocupado em garantir direitos dos trabalhadores e aposentados e não reduzi-los. Não existe capital produtivo, não existe crescimento de nação sem um trabalhador protegido e realizado naquilo que ele trabalha, naquilo que ele produz. E não é essa legislação. E não é fazendo trabalho temporário. E não é acabando com a função princípua dos tribunais regionais de trabalho. E não é tirando o direito. Tudo que está sendo proposto, na verdade, através do acordo coletivo prevalecendo sobre o legislado, é algo que tem que ser benéfico ao trabalhador, que seja da vontade do trabalhador. Se não há vontade, não há acordo. E aí vale-se a legislação. Praticamente todos os debatedores da última audiência pública para discutir a reforma trabalhista falaram da crise econômica e uma de suas consequências, o desemprego. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais citou ainda o grande número de conflitos gerados pelo mau momento da economia. Para ele, o excesso de ações trabalhistas no país faz as empresas gastarem muito com os advogados. O jurista disse que a legislação trabalhista é muito dura para quem emprega. Opinião diferente foi apresentada pelo ex-ministro do Trabalho, Miguel Rosseto. Ele disse que não é a mudança da lei que vai gerar empregos. Rosseto criticou a política cambial e a política de juros adotadas pelo governo, que, segundo ele, não incentivam a produção e a melhora do mercado de trabalho. O relator da reforma trabalhista informou que a comissão realizou 16 audiências públicas e ouviu mais de 90 pessoas. O deputado Rogério Marinho disse que vai apresentar o relatório na próxima semana para ser analisado e votado pela comissão especial. Você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. Acusado de ter quebrado o decoro parlamentar, deputado Jean Wyllys deve ser punido com censura por escrito. O Brasil ganha mais um reforço na luta contra a intolerância. 7 de abril passa a ser o dia nacional de combate ao bullying e a violência na escola. É só um instante. Uma comissão de deputados e senadores aprovou o relatório favorável à medida provisória conhecida como MP das concessões. O texto autoriza a prorrogação e a relicitação de contratos de parcerias nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário somente para empreendimentos federais e que fazem parte do programa de parcerias de investimentos, o PPI. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve na reunião das comissões de Seguridade Social e Família e de Fiscalização e Controle. Ele respondeu às perguntas dos deputados sobre temas como febre amarela e o fim das farmácias populares e afirmou que não vai fazer campanha no governo pedindo mais dinheiro para o setor. O ministro da Saúde, que é deputado licenciado, destacou a melhoria da gestão. Ele afirmou que em 300 dias houve uma economia de R$ 2,9 bilhões. Ricardo Barros falou de mudanças adotadas, como fazer os repasses para obras em parcela única e unificar a transferência de recursos para os municípios. Nós temos R$ 5,7 bilhões paralisados em contas específicas, onde o estado, o município, não tem interesse de gastar aquele dinheiro e em outras áreas está faltando dinheiro para a saúde. Substituir os cubanos do programa Mais Médicos não foi possível, como explicou o ministro. Na verdade, 40% dos médicos brasileiros não se apresentam para trabalhar. Eles chegam lá, passaram na chamada, chegam lá, quer negociar carga horária, quer negociar, quer negociar, e não fica. Então, nós estamos dando preferência aos médicos brasileiros, vamos insistir nisso, mas estamos prejudicando o programa, porque até que chame outro médico, a população vai ficando sem atendimento. O ministro destacou como a principal meta a informatização total do Sistema Único de Saúde. Com isso, ele espera economizar 20% dos mais de R$ 240 bilhões que o SUS gasta por ano. Deputados questionaram a redução dos recursos com os ajustes adotados pelo governo federal. Eu sou pragmático. Nós temos que trabalhar com os recursos que temos. Eu não farei campanha dentro do governo contra a área econômica pedindo mais dinheiro para a saúde. Não esperem de mim esse tipo de demagogia. Ele disse, eu não vou pedir dinheiro na equipe econômica, ou seja, a vida das pessoas não importa muito. O que importa é a economia. É economizar recursos para a chamada eficiência. Agora, eficiência para quem? Que é a pergunta. Ele economizou em 300 dias de gestão cerca de quase R$ 3 bilhões, reaplicando esses recursos na compra de medicamento, no repasse de recursos federais a UPAs, no apoio e revitalização de Santa Casa. Os deputados fizeram perguntas sobre outros assuntos da área, como o fechamento de farmácias populares. O ministro esclareceu que as farmácias próprias foram fechadas, mas os convênios com as particulares continuam, apesar de estar em estudo uma nova proposta para combater fraudes. Também garantiu que existem vacinas para o controle da febre amarela. O Conselho de Ética decidiu que o deputado Jean Wyllys quebrou o decoro parlamentar ao cuspir em um colega no plenário. A discussão da semana foi em torno de qual seria a punição e venceu a tese de uma censura por escrito. Essa história começou no dia 17 de abril de 2016, durante a votação do impeachment. Eu voto não ao golpe e tomo conversa, canalhas! Foram feitas seis representações à corrigidoria da Câmara. A mesa aceitou os pedidos em setembro de 2016. Em outubro, o Conselho de Ética abriu o processo. Acusação e defesa foram ouvidas. Em dezembro, o deputado Ricardo Isar apresentou sua conclusão. Jean Wyllys quebrou, sim, o decoro parlamentar. E a punição deveria ser de quatro meses. Esse parecer foi derrotado nesta quarta-feira por nove votos contra quatro. No lugar dele, um outro texto. Júlio Delgado concorda. Jean Wyllys é, sim, culpado, mas sugere uma punição diferente. Uma advertência por escrito. Ideia vencedora com 13 votos. O Conselho de Ética votou aí de olho numa outra questão. Se os deputados tivessem aprovado a suspensão do mandato de Jean Wyllys, essa discussão iria parar na mais alta instância da Câmara dos Deputados, o plenário. A questão é, será que era o caso de parar o plenário para discutir um tema como esse? Eu acho que se nós votarmos aqui uma pena que implique ir para o plenário e nós lá no plenário fazermos um debate alongado, demorado, o povo lá fora vai dizer assim, mas a Câmara dos Deputados não tem mais o que fazer. Eu acho pelo contrário, que a gente obedecer, seguir o código de ética dessa casa, levar um caso desse ao plenário é mostrar que aqui não existe corporativismo. Venceu a primeira tese. O caso do deputado Jean Wyllys não vai ser decidido pelo plenário. Para o deputado Júlio Delgado, a censura é sim uma punição válida. Atentado moral, físico, dentro das repartições da Câmara, não são gabinetes com atitude de alguém responsável, muito menos dentro do plenário da casa. A censura escrita é uma punição e o deputado Jean Wyllys vai ser, quando estiver em plenário, ser lida a censura que o Conselho de Ética acometeu contra ele. Agora, falta ouvir aí a reação das duas partes desse conflito. Eu espero só é que cenas como essa não se repitam dentro aqui dessa casa, porque o alto poder legislativo não pode conviver com cenas lamentáveis como essa. Eu não vou recorrer não, eu acato a advertência, para mim não tem problema nenhum. Essa advertência eu guardo, inclusive, como um troféu. 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Intolerância na Escola. Instituída por uma lei sancionada no ano passado, a data foi comemorada pela primeira vez neste ano e é mais um reforço na luta contra a intolerância. O significado do bullying é conhecido de todo mundo. Humilhar, xingar, fazer coisas maus para os outros. Uma pesquisa do IBGE mostrou que dois em cada dez estudantes do país já praticaram o bullying e a principal causa dele é a aparência física. A Viviane, que é orientadora educacional, diz que o bullying reproduz os padrões de valores do grupo de convivência. Por isso, a escola onde ela trabalha criou uma campanha para orientar e prevenir todo tipo de agressão física, psicológica ou verbal. A gente retoma sempre essa questão. É legal esse apelido? É legal você excluir o coleguinha da brincadeira? Por que ele não pode brincar também? Para garantir a adesão dos estudantes, o professor de música criou uma canção que fala do bullying. E deu certo. A música já está na ponta da língua da criançada. Um abraço é muito melhor, é muito melhor fazer bullying. A música tem esse sentimento mesmo de querer abraçar e querer envolver as pessoas e tentar resolver essas diferenças com calor, com amizade, com um abraço. A gente não pode fazer aquilo que não gostaríamos que fazesse com a gente. A lei que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola foi bem discutida aqui na Câmara e tem o objetivo de promover uma grande mobilização neste dia em todo o país. É preciso que haja diálogo, combate, reunião com as famílias, as famílias denunciarem as diretorias das escolas e caso não tenham êxito, denunciarem desde cedo aos conselhos tutelares, denunciarem a justiça, inclusive nas próprias escolas. Alunos precisam denunciar. Para esta psicóloga é fundamental conscientizar as crianças e adolescentes na escola, porque esta fase é decisiva para a formação da identidade. A escola é um ambiente de mostrar as potencialidades que aquele sujeito tem. E o que isso de bom pode gerar dentro da nossa sala de aula, do turno, da escola, do bairro. As pessoas têm sentimentos, sabe? Todo mundo, às vezes, quando é muito feio, a briga, guarda no coração. E aí vai acumulando e vai tendo cada vez mais medo do mundo. Um abraço é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor. E é isso. Você pode rever a Revista da Câmara na nossa programação e também na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto